O Governo quer controlar a informalidade e a fuga ao fisco e uma das formas passa pela implementação da faturação eletrónica. Aqui na praia está a acontecer uma formação promovida pelo Ministério da Justiça para capacitar quem trabalha naquele Ministério na coordenação dos procedimentos. Nesta sala estão funcionários do Ministério da Justiça que vão receber uma formação de como trabalhar as faturas eletrónicas. Criada em 2020 através de um decreto-lei, a faturação eletrónica mantém-se como um documento de prova de troca comercial igual à fatura em formato de papel. Em junho deste ano, as empresas passaram a fazer as emissões das faturas pela via eletrónica. Agora, esta revolução tecnológica chega ao setor da justiça e vai dar mais transparência, maior celeridade e menor conflitualidade judicial. Nós estamos a dar esta formação para que haja uma uniformização primeiro daquilo que é o procedimento, mas também da parte referente aos avanços tecnológicos no setor da justiça. Isso tudo acaba por contribuir para a menos morosidade processual também, porque registra-se também a esse nível, pode de certa forma contribuir para atrasos na entrada e na saída dos processos judiciais. Tudo isso terá os seus reflexos. Para os operadores judiciais, nós vamos lançar isso no próprio diário da justiça, para que todas as pessoas saibam como aceder, como fazer o pagamento. Isso trará ganhos para o sistema, do ponto de vista da desmaterialização, da clareza, da transparência dos processos judiciais também. A emissão de faturas eletrónicas tem vantagens como transparência, agilidade nos processos, na Direção Nacional das Receitas do Estado, interligando os serviços da administração pública e é uma forma de combater a fuga ao fisco. Isso é um problema a nível nacional que o país tem que combater, mas nós, no setor da justiça, temos que ter um sistema virado, portanto, adequado àquilo que é o sistema judicial, para que o sistema possa também estar em alerta em relação à parte que tem a ver com a fuga ao fisco. Esta formação, além de garantir a transparência das contas, vai uniformizar os procedimentos em termos de custo e o ambiente agradece porque é menos papel a circular entre a administração do Estado.